E meus queridos e queridas, naturalmente tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, eu sou o idealizador do canal e hoje eu vou facilitar a tua vida através desse link exclusivo de abertura de conta do Itaú. Eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo, tá? E eu vou te explicar passo a passo aqui como a gente vai fazer pra abrir uma conta através desse link. É um link que vai poder abrir três tipos de conta através dele, isso é muito top, ó. Abrir a conta do cartão Itaú normal, uma conta Itaú Uniclass ou uma conta Itaú Personal IT. Quais são as diferenças? Isso depende da tua renda, tá? E do teu perfil que tu vai acabar entrando como cliente dentro do Itaú. A conta básica do Itaú não tem mensalidade, tem um cartão de crédito Itaú sem anuidade, que é o Clique. Opção de investir a partir de R$1.000 e o Itaú Shop. É uma conta bem básica, como não tem mensalidade, é uma conta básica. Então se tu deseja abrir uma conta já básica do Itaú, tem essa continha aqui e essa mensalidade. O Uniclass já é diferente, é uma conta grátis com gerente à sua disposição. Olha que top. Cartão de crédito premium sem anuidade, vantagens e créditos. Agora o Personal IT, que é o mais top, ele tem assessoria completa de investimentos, cartão black sem anuidade por um ano, conta corrente com um ano de isenção de tarifa. Acontece, abrindo por aqui tu vai ter. Claro que essa é uma conta totalmente online, mas tu pode conseguir ajuda através das consultas ali, atendimentos pela internet. Olha só, como abrir a conta corrente que eu vou te explicar agora? Pega o seu celular, acesse ali o aplicativo, vou te mostrar, identifique-se, preste os dados e tire uma foto da sua identidade, conforme as informações e sua mensalidade. Ele mesmo vai redirecionar toda a abertura de conta, tá? Então, tu vai vir nesse site aqui, que já tá na descrição do vídeo, e tem esse QR Code. Tu vai pegar o teu celular e vai fazer exatamente o que eu vou te falar. Deixa eu botar a telinha aí. Telinha aí. Vamos lá, ó. Vou abrir a câmera, ó, e vou vir no QR Code. E vou botar itaú.com.br. Pega o celular de um amigo teu ou de uma pessoa, vai pegar o QR Code pra te poder fotografar com o teu próprio app. Esse link aqui, gente, é link top, tá? É diferenciado pra abrir a conta, ó. Vai ter cartão. Isso aqui vai depender do teu CPF. Agora tu vai clicar o teu CPF aqui, tá? Ó, abre o seu salário. Ou receber, se tem uma conta salário pra abrir no Itaú, também pode ser por aqui, tá? Oi, eu sou Itaú. Qual é o seu nome? Agora vamos botar o nosso nome completo. Então, esse é um tipo de conta totalmente gratuito. Continuar. E-mail. Claro que isso aqui, tá? Esse tipo de conta aqui, tem que verificar se tens alguma restrição de crédito. Porque senão vai ser difícil abrir. Eu, por exemplo, eu tenho. Então, vamos ver se vai me abrir do mesmo jeito. Ó, aqui ok. Número de celular. Ó, confira se é você apenas em uma foto. Sou eu. Continuar. Eu acho que agora a gente vai fazer uma biometria facial. Ó, isso aí tem que ativar, ó. Tudo pronto. Tem que estar desbloqueado, tá? Pra tirar uma fotinho tua. O Itaú estava com uma dificuldade antes de abertura de conta online. Muitas pessoas não estavam conseguindo e eu também não consegui. Ó. Então, a imagem vai ser analisada, ó. Isso aqui tem que fazer, pessoal. Contas online a gente é obrigado a tirar foto, tá bom? A parte da documentação ainda não foi. Ó, foto enviada com sucesso. Eu gostaria muito de abrir uma conta no Itaú. Ó, muito tempo que eu quero. Mas eu não tô conseguindo. Vamos ver? Agora, conta pra gente qual é a sua renda mensal. Aqui você vai colocar. Eu acredito que vale a pena sempre tu estar pra cima, tá? Eu vou chutar bem pra cima aqui. Vou botar 12 mil por mês pra ver se eu consigo pegar uma conta Uniclass. O CEP. Vamos botar aqui. O número. Vamos continuar. Cidadania nasceu fora do Brasil. Residência? Não. Então, essa agência é mais próxima. Ó, já vai me dar o direto da agência do Itaú, ó. Eu já escolhi uma agência mais perto da minha localização. Por enquanto, eu tô acreditando que vai abrir a conta, hein? Conta sem necessidade para tudo que você precisa. Olha só. Saldo, 4 saques. Tá me disponibilizando uma abertura de conta. E aqui, ele já vai me dizer qual é o tipo de conta que eu vou ter. Se a tua conta for uma Uniclass, uma Personality, ele já vai te dizer. Já tá me dizendo que eu vou ter uma conta sem gasto, ó. Limite de conta ativado. Ideal para uso rápido de gasto. Aqui você tá perguntando, ó. Até 10 mil reais de limite pode ser liberado em poucos minutos, 24 meses. Isso aqui é o limite de conta. Ou combina aqui, que é o pacote desde promoção. Eu, por enquanto, agora não vou fazer. Se você já quiser fazer, eu já fiz até vídeo sobre o combina aqui. Ó, você receberá um cartão Itaú sem anuidade. Então, o que aconteceu? Eu abri uma conta básica, clique. Que pra mim tá muito bom. Que eu gostaria já de ter aberto. Ó, cria uma senha do seu cartão. Uma senha... Sua senha não deve ter três ou mais números iguais. Meu Deus, agora começa a dificuldade. Ó, acho que eu consegui. Confirmar a senha do cartão. Último controle, ó. Sua nova conta. Conta essencial sem mensalidade. Salto com aplicação automática. Limite de conta para emergências. E abrir conta. Gente, eu não tava conseguindo abrir conta. No Itaú, consegui abrir uma conta. Vamos ver. Ó, em até dois dias você receberá um retorno. Contrato em condições gerais da sua conta corrente por e-mail. Olha só. Pessoal, eu acredito que eu consegui abrir uma conta corrente no Itaú. Glória a Deus. Eu tava esperando. Agora a gente vai ver com o passar do tempo. Se eu vou... Realmente, vamos ver se eu já recebi algum e-mail. Se eu vou ter limite. Melhor ainda. Se eu vou ter algum limite sobre... Ó, não veio nada ainda. Mas limite sobre negativação. Olha só. Recebi um e-mail, tá? Eu tô gravando o vídeo já no outro dia. Do Itaú. E eu vou te mostrar agora o que que tu tem que fazer, tá bom? E eu vou fazer passo a passo com vocês. Pra gente verificar como funciona mesmo essa abertura de conta. Itaú. Cartão aprovado em produção. Ótimas notícias. Seu cartão foi aprovado. Quanto tempo demorou? Vamos botar aí meio turno. Porque, na verdade, eu recebi essa informação de manhã. Eu gravei o filme de ontem de tarde. Ó. Tá mandando. Vai dizer que vai mandar. Vai entregar até dia 8 de 7. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou acessar a conta do Itaú. Eu não tenho conta do Itaú. Eles não me mandaram a conta. Mas eu baixei o aplicativo. Tá? Acessei através do meu CPF. E ele manda fazer. Olha aqui, ó. Itaú, vantagem. Sim. Eu vou acessar porque eu já sou cliente. Ó. Lembrai o CPF. Agora eu coloco o meu CPF aqui. E vamos ver o que que ele vai mostrar pra nós. Vamos lá. Ó. Boas-vindas, Itaú. Então, ele já quer dizer que eu já tenho uma conta aberta. Ó. Vinícius, precisamos confirmar. Ó. Já sabe até o meu nome. Quer dizer que a minha conta foi aberta. Ó. Vamos fazer a questão da biometria facial de novo. Pra eles fazerem toda a análise. Ó. Começar. É muito difícil botar o rosto reto na câmera, né? Meu Deus, que dificuldade que a gente tem. Ó. Estamos revendo sua foto. Vamos verificar agora o que que é. Quais são os próximos passos. Se eu já vou conseguir acessar minha conta. Se eu vou ter limite ou não vou ter limite. Validando suas informações. Ó. Validando. Eu não sei como eu tô gravando a minha tela agora. O aplicativo Santander e Bradesco. Eles estão com um probleminha só. Na gravação de tela. Então, de repente, eu vou fazer o vídeo. Eu vou falar tudo. Como tivesse tudo confirmado. E a minha tela vai bloquear a partir de agora. Vamos ver. Ó. Vamos começar o uso. Pronto. Ó. Insira a senha do cartão. A senha que a gente criou. Quando a gente solicitou o cartão. Lembra? Essa senha eu já sei. Ó. Validar a senha. Agora eu tenho que fazer uma assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica é pra mim poder acessar o aplicativo do Itaú. Beleza. Até aqui. Tranquilo. Agora eu tenho que criar uma senha. Diferente de tudo que eu já criei. Já sei qual é a senha. Vamos ver se eles vão autorizar. Cadastrar. Não é possível. CPF. Aniversário. Esse é o problema dessas senhas, gente. Eu vou gravar outra aqui. Deixa eu ver. Vou fazer de novo aqui. Vamos ver. Deu. Acessar minha conta. Gente, pelo visto, muito simples. Abrir minha conta. Muito rápido abrir uma conta do Itaú. Só a localização. A localização compartilhada. Continua. Aqui é só ele permitindo para o Itaú a localização para o Itaú poder acessar. Outro efeito token. Agora escolhemos. Permitir. Sim, eu quero. Permitir. Configurações. Agora eu vou fazer lembrar mais tarde. Gente, está aí. Minha conta do Itaú. Prontinha. Tranquila. Saldo na conta. Pedir cartão. Sujeito a análise de crédito. Aqui já vai dar para ver se dá para pedir um cartãozinho. Crédito. Está aí. Continha aberta do Itaú. Muito simples e muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu likezinho. Inscreva-se no nosso canal. E abra sua conta agora mesmo no Itaú. Valeu. E aí E aí E aí E aí